Olá, galerinha. Bom de boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, esse aqui é o cardápio do jantar de hoje. Espero que gostem. O cardápio de hoje, galerinha, temos arroz branco com quiabo, feijãozinho top de linha, três ovos fritos, galerinha, ó, chique, bacanizado, molinho, ó, só o ouro. E é isso aí, galerinha, beleza? Até o próximo vídeo. O Criador abençoe cada um de vocês, abençoe sua família, seu lar, seu trabalho. Que nunca falte o alimento em sua mesa. Fiquem todos na paz, galerinha. Tchau, obrigado.